Hoje eu vou te mostrar como você vai fazer para instalar o Mac OS direto aí no seu computador ou notebook. Eu vou te passar o guia completo, ensinando todo o procedimento para que o Mac OS funcione perfeitamente aí no seu computador. Vem comigo que eu te mostro o passo a passo. Bom, antes de qualquer procedimento, você precisa instalar no seu computador a ferramenta CPU-Z. É com ela que a gente vai saber o codinome correto do nosso processador, para que a gente possa escolher o arquivo certo para o procedimento dar tudo certo e também reconhecer todo o hardware do nosso PC, tá bom? Após isso, você vai acessar essas duas páginas que eu vou deixar para você, tá bom? No caso, você vai baixar ali o recovery e também o F, ou seja, o arquivo com o codinome do seu processador que você viu lá no CPU-Z. No caso do meu, ele se chama Comet Laker, tá? Então, é só eu procurar ele nessa lista e logo após, baixar o arquivo para o meu computador. É só localizar o seu, clica no botão baixar ao lado e pronto, ele já vai baixar para o seu computador. Após baixar os dois arquivos para o seu computador, ele vai estar em download, tá? Você vai precisar extrair ambos para uma pasta, para que eles fiquem organizados, para a gente estar utilizando, bem simplesmente, tá? Após extrair ambos arquivos, cada um para a sua pasta, você pode excluir os arquivos compactados. No momento, não vamos mais precisar deles. Então, exclui os dois, que é para poder ficar tudo organizado ali e você não se perder na utilização de cada pastinha daquela. Bom, a gente vai utilizar um pendrive, recomendado pelo menos 8 GB e que você conecte ele diretamente no USB 2 do seu computador. Pode ser na placa ou na frontal. Após isso, você precisa formatar o seu pendrive no formato apropriado, tá? Clica com o lado direito sobre a unidade dele, formatar, verifica se está ali o formato em FAT32, tá? E depois clica ali em iniciar, dá ok e aguarda que a formatação seja concluída. Após isso, dá ok e está pronto. O nosso pendrive já está preparado para os arquivos. Agora, entre em downloads, localize a pasta recovery e dentro dessa pastinha aí, tem uma pasta com final boot. Copie ela para dentro do seu pendrive, tá? É só colar lá dentro e aguardar finalizar aqui a parte de copiar. É importante que você faça um procedimento de cada vez. Então, copia essa pasta e aguarda ela finalizar. É bem rápido, tá? Não demora nada, é um arquivo totalmente pequeno. Bom, repita o procedimento em downloads. Agora, commit lake, no caso pode estar o código nome do seu processador, copia a pasta F diretamente para a pasta do seu pendrive, tá? No caso, vão ter duas pastas dentro do seu pendrive. A pasta ali com o final boot e a pasta com o nome F, tá bom? É importante, aguarda finalizar o procedimento também e verifica se as duas pastinhas estão dentro do seu pendrive. Uma é o instalador do MacOS, a outra é o boot, tá bom? Que a gente vai configurar logo após finalizar o procedimento de instalação. Após isso, a gente vai precisar reiniciar o computador e você pode simplesmente pressionar a tecla de boot do seu computador para entrar no menu de boot ou pressionar a tecla DEL, né? Caso você não saiba de boot, você pode, através do setup BIOS, selecionar o seu pendrive também, tá bom? Tá desfocando um pouquinho aqui, mas não tem problema. As partes importantes vão estar focadas. Então, é só você aguardar um pouquinho que ele já te manda ali de acordo com a tecla que você pressionou. No meu caso, para o setup BIOS, né? E depois disso, é só eu selecionar aqui o meu pendrive, embute menu ou na lista de prioridade e colocar ele como primeiro, né? Dá no mesmo, basicamente. Ambos vão entrar no meu pendrive para a gente fazer o procedimento de instalação aqui do MacOS. Então, seleciona o seu pendrive, dá Enter, logo após vai aparecer essa tela, clique em MacOS Recovery e depois dê Enter novamente. Aguarda que ele vai inicializar ali o instalador do próprio MacOS. Vai aparecer esse monte de letra na frente, mas pode ficar tranquilo. Faz parte do procedimento, tá bom? Logo após isso, ele vai entrar ali no menu de instalação do MacOS. Então, é só você aguardar essas partes aqui passarem, que logo ele vai te mandar ali para a tela da instalação, beleza? Então, bora lá. Você acompanha que está passando essa letra, demora um pouquinho, é super normal. Aí, ele já vai aparecer a logo ali do MacOS. Mas, passou dessa parte, perfeito. Sinal que você está fazendo tudo certo. Caso trave nessa parte aqui alguma coisa assim, troca de entrada USB ou seu pendrive e refaz aqui a parte do boot, tá bom? Pode ser apenas a configuração ali que está conectada no lugar correto, tá bom? Então, aguarda e vai chegar aqui. Bom, aqui é só você escolher o idioma certinho para poder utilizar ali a parte da instalação em português. Seleciona o português do Brasil, dá ali um avançar. Aí, ele vai carregar para você a próxima tela de recuperação. Clica ali em Utilitário de Disco, tá? E logo após, avança novamente. Ele vai te dar essa próxima tela aqui. Você vai clicar ali na parte de cima, naquele botãozinho, e vai botar para mostrar todos os dispositivos. Faz isso e ele vai mostrar ali o seu SSD, o seu HD que tem no computador. Você não vai clicar em cima da marca ou modelo do seu SSD, e sim, logo abaixo em Disco, tá? Verifica o tamanho, se ele está com o tamanho grande ali, que é o tamanho total do seu HD SSD. E logo após, aqui, você vai formatar a unidade. Escolhe um nome ali para você identificar, no caso o MacOS. E aqui, você vai escolher esse formato aí que eu estou marcando, tá bom? A, P, F, S, alguma coisa assim. Logo após, clica ali em Avançar e aguarda que ele vai formatar essa unidade para o formato correto que o MacOS suporta para rodar super bem, tá bom? Então aqui, simplesmente agora, você vai clicar no X para ele retornar e vai clicar na opção ali, Reinstalar o MacOS. Clica nessa opção e avança novamente, que ele vai prosseguir aqui com a gente, tá bom? Então clicou, aguarda, clica em Continuar logo ali abaixo. Aguarda um pouquinho que ele vai carregar aqui as configurações, ó. Ele dá essa mensagem aí, demora um pouquinho. A partir daqui, tudo é feito através da internet. Eu te recomendo que você verifique se está conectado o seu cabo de rede no computador. Aqui, é super importante que esteja, porque ele precisa do cabo de rede nessa etapa, tá? Infelizmente, é o único modo de fazer, é com o cabo de rede conectado. Após isso, concorda aqui com os termos do Mac, tá? Então clica ali embaixo em Concordar. Confirma novamente. E aqui, vai aparecer somente o disco ali que você já formatou no formato que o Mac suporta. Seleciona ele e clica em Avançar. Após isso, ele vai passar aqui para essa etapa de instalação. É importante que você deixe aqui. Vai mudar de computador para computador, de internet para internet, a velocidade que vai finalizar o procedimento. Aqui, ele vai reinicializar algumas vezes, tá? Se reiniciar é para você. É super normal. Aguarda, e se ele reiniciar, você vê, dá boot no pendrive novamente. Seleciona MacOS e dá Enter. Vai fazendo o procedimento, que logo quando chegar na última tela, você vai saber. Após passar daquela tela, ele vai te mandar para essa aqui, onde ele vai fazer um pequeno carregamento. Vai te dar um tempo estimado, tá? Normalmente, ele dá inicialmente 30 minutos, tá? Mas, muda de computador para computador e ele passa mais rápido, diferente para cada computador, tá bom? Então, você aguarda finalizar essa etapa também. E logo após, ele vai avançar para a próxima etapa. Bom, aqui é só a gente fazer as configurações iniciais de uso, tá? Configura aí de acordo com o seu uso, seu nome, tudo certinho, sua senha que você quer utilizar. E depois, vai avançando até ele te mandar para a tela principal. Aqui, é só você pressionar as teclas que estão ao lado dos botões Shift no seu teclado. No meu caso, é o Z e o Interrogação. Pode ser que seja o barra no seu. Pressiona ambas teclas e ele vai avançar e conseguir identificar o seu teclado. Bom, nosso MacOS já está quase pronto, tá? Como você pode observar, já identificou ali o processador, tudo certinho, tá bom? Agora, a gente precisa fazer a configuração de boot para configurar tudo automaticamente. Então, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente vai fazer é entrar no Google e buscar uma ferramenta específica. A gente precisa utilizar o navegador. Eu vou utilizar o Google Chrome para MacOS que eu tenho no pendrive aqui em casa. Então, eu coloco o pendrive ali, seleciono o instalador e pronto. Ele vai começar a instalar no meu computador, tá bom? Eu acho mais fácil trabalhar com o Chrome aqui. Então, se você quer trabalhar com ele também, pega no Google em outro computador ou já deixa no pendrive antes de você instalar o MacOS em qualquer computador, tá bom? A gente vai utilizar ele porque ele é bem mais fácil e carrega melhor ali as páginas que a gente vai precisar acessar. Então, aguarde um pouquinho após instalar ele que ele já vai executar. Na pesquisa do Google, você vai digitar Monte F, tá? Ou FI, tanto faz. Acessa essa página aqui no GitHub, tá? Que é a página da ferramenta que a gente vai utilizar. E aqui, você vai localizar a opção Code. Logo ali acima, aquele botão verde e clicar em Download Zip. Ou baixar Zip, tanto faz. Logo após, ele vai baixar o Zip para o seu computador. Clica na pasta ao lado e arrasta esse arquivo Zip direto para a sua área de trabalho. Tá? Arrastou para ali para ficar mais organizado. Você pode estar fechando ali. E depois, dá um duplo clique sobre o arquivo Zip para ele extrair para a sua área de trabalho. Após isso, sempre remova ali o arquivo anterior que a gente não vai utilizar para ele servir assim. Deixando ali somente o necessário na tela, tá bom? Dá um duplo clique sobre a pasta. E aqui, você vai localizar esse arquivo Command, né? Vai abrir com. E vai selecionar o terminal ali. Selecionou o terminal. Dá um Continuar. E ele vai abrir para você ali uma página onde tem as funções que a gente pode estar utilizando aqui. No caso, a gente vai montar algumas unidades. Após carregar, ele vai pedir para você a senha que você colocou lá na tela inicial. Mesmo que ela não apareça ali, digita toda e dá Enter, tá? Ele vai começar a instalar os pacotes necessários ali. E logo após, vai listar para a gente as unidades que estão ocultas aqui no nosso sistema operacional. Então, aguarde um pouquinho. Após ele listar, a gente vai montar essas unidades, tá? É super simples. Não é um bicho de sete cabeças. Então, ele vai listar para você aqui acima. Por exemplo, ali 1, no name, 2, macOS. Seleciona o macOS, tá? Pode ser 2, 3 aí no seu. Então, seleciona certinho o número do macOS que você renomeou lá no início. E logo após, dá Enter que ele vai montar. Observe que ele montou 2 ali no name, tá? Um já estava e o outro é a pasta que a gente quer acessar. Então, logo após, você vai identificar ali na lateral, lá da pastinha de fundo, se já apareceu no name extra lá. E você já pode estar fechando esse terminal. Não vamos mais precisar dele, pelo menos até o momento, tá bom? Observe que na barra lateral temos dois arquivos chamados no name, né? Dois acessos ali no caso, tá? Observe que um não tem um símbolo ao lado e o outro tem, tá? O que tem um símbolo ao lado é o nosso pendrive. O que não tem é uma pasta dentro do nosso sistema operacional. Então, entra no no name ali, apaga o F que tem dentro. Depois, acessa o no name que tem um símbolo, que é o pendrive. Copia o arquivo F lá de dentro, tá? E agora, clica no no name que não tem a setinha do pendrive e cola o F lá dentro, tá? Colou a pastinha F, aguarda finalizar o procedimento. Logo após finalizar, clica em fechar. Fez isso, você pode apagar a pasta ali e também já pode ejetar o seu pendrive dali, pois não precisamos mais dele. Agora, basicamente, tudo já está configurado e prontinho para uso. É só você retirar o pendrive que está atrás. E reiniciar o computador para estar testando, tá? Simplesmente coloca para reiniciar o seu computador e deixa que tudo vai fluir automaticamente, tá? Ele vai mandar a gente ali para a tela do inicializador. É só a gente aguardar. Quando chegar aqui nessa tela, faça o reset do NVRAM ali, tá? Vá no botão vermelho, que está logo ao lado ali. Dá enter sobre ele para que ele faça o reset, tá? Então, marcou lá, dá enter, ele vai resetar e vai voltar novamente para essa mesma tela, tá? Basicamente, essa é a tela do seu inicializador do MacOS, tá? É uma tela fixa, só tem ela e não temos mais o Windows nessa lista. Então, ela já vai ficar logo no início ali. Seleciona ela e deixa que ela vai inicializar o seu MacOS. Sempre vai ser assim e, basicamente, está todo configurado o seu MacOS, né? Bem fácil de fazer, não é um bicho de sete cabeças. Muita gente sempre me perguntou, eu dei um pouco para trazer esse procedimento, mas não é difícil, pessoal. Dá para a gente fazer também com o MacOS 14, dá para a gente fazer com outras versões e todas a gente vai fazer aí ao decorrer do ano ou talvez no próximo ano a gente faça mais e mais sobre isso, tá bom? É um procedimento bem simples, bem fácil. Logo após finalizar, está pronto e você já pode estar utilizando o seu MacOS. É só fazer suas configurações, login ali na sua loja de aplicativos, fazer suas configurações e está pronto para uso.